O Dê. Oi, Edu. Tá pronto. O que que tá pronto? Aquilo mesmo. Ah, nada. Já tá colocado? Já tá colocado. Cadê vocês? Ai, meu Deus do céu. Esperando o Portuga terminar aqui na Jacó, né? Onde você tá? Onde você tá? Na garagem. Que garagem? A sua? Isso. Me encontra agora lá. O Portuga tá aqui coisando. Você vai perder? Tô indo. Ele sabe o que quer. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Seguinte, é o Saber do Coffee. Eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje, gente, vamos fazer teu like pesado. É pesado que vocês querem? É pesado que vocês vão ter. Tem um porém. Tem um probleminha, né? O meu amigo, o Maicon, ele é um cara meio revoltado, né? E aí o que acontece? Muita gente nos comentários fica falando, nossa, o Maicon bate de frente com o do coffee. Só que, na verdade, não é isso que acontece, né, gente? Eu evito brigar. Eu evito ficar discutindo. E o Maicon é aquele cara estourado, né? Se der corda, ele vai brigar mesmo. Então hoje é dia de trollar ele. Hoje é dia de mostrar pra ele e pra vocês que o Maicon não é tudo isso que vocês pensam. Então, como isso é pesado, a gente vai ferir aonde mais dói dele. Pra isso funcionar, alguns dias atrás eu perguntei a opinião do Aruan pra ver se realmente ia ser pesado ou não ia ser pesado. Pela sua cara eu vou saber se ficou bom ou se ficou ruim, ok? Não. Agora vem aqui fora que eu vou te falar a ideia. Deixa eu ver que eu não vi ainda. Deixa eu ver. Você conhece ele, né? Hum, pra caramba. Sabe se ele vai ficar bravo ou não, sabe? Sei. E se eu te falar que eu vou colocar no outdoor no meio da rua? Que incrível, qual a rua? Tem que ser uma no centro, por favor. Vai! Por 14 dias. Eu já tô com a cara de gênio. Eu juro, eu passo todo dia na frente lá só pra pegar e tirar foto, mano. Eu juro. A gente tem que ficar esperando até terça-feira. Ele não pode saber e a gente não pode dar suspeita. Mas eu tô indo lá pagar segunda pra terça tá no ar. É essa foto aí? Com a conversa do print do lado escrito Gandão. Doçinho de limão. Vai ser incrível. Mano, pior que já é, né? Pra quem não entendeu a parada, gente, basicamente, alguns dias atrás, a namorada do Maicon postou um print comprometedor dele. Vocês estão ligados, né? O Maicon é estourado, o Maicon é bravo, o Maicon é tipo um cão raiposo. E aí a galera que conhece a gente perguntou pra namorada dele desse jeito. O Maicon é bravo mesmo? Aí ela pegou e falou assim, o Maicon é um docinho de limão. E mandou um print da conversa deles, do Maicon sendo muito carinhoso com ela. Aí você pergunta, o que ela quis dizer com o docinho de limão? Basicamente que é um docinho, ele é bonzinho, só que tipo, ele é azedo, né? Às vezes ele é bonzinho, às vezes ele não é bonzinho. Então, é um docinho de limão, gente. Maicon é docinho de limão? Vocês imaginam o Maicon é docinho de limão? Então, resumo da conversa total. Como é que a gente vai zoar o Maicon com isso? Afinal, a namorada dele já postou isso no Instagram. Então, com medo, nem com vergonha, ele não vai ficar. Exceto que o mundo saiba disso. Todo mundo saiba disso. E foi exatamente isso que a gente fez. E eu falo a gente porque alguém me ajudou. Tô colocando o Duguinho aqui na reta. Ô, eu ajudei porque você pediu. Eu só obedeci regras, velho. Vai falar que ele mata eu depois, mano. Vai atrás de você. O Duguinho já falou o que é, né, gente? Não tem mais o que falar. Basicamente, eu peguei um outdoor, coloquei a cara do Maicon de docinho de limão juntamente com o print da conversa. Obviamente, não é um print, porque senão não ia caber no outdoor. A gente recriou a conversa igualzinha ela mandou no print. E a gente agora tem o docinho de limão por 15 dias na rua pra todo mundo ver. Tô indo pra lá agora e eu vou mostrar pra vocês o resultado. Ele vai ficar muito louco. A gente tem que falar pra pensar. Quando chegasse lá, marcava ele na bota. Não, não. A gente tem que pegar a reação dele antes. Não, com certeza. Qual que você acha que vai ser a reação dele? Mano, ele vai ficar muito bravo, Edu. Eu acho que ele não vai ter reação. Não vai, mano. Ele vai falar, tira aí, Edu. Ele vai falar assim, Nossa, Edu, nossa, você é uma perna. Você é uma perna. Você leva pro pessoal. Ele vai falar. Fica vendo, fica vendo. Arwando, você tá? Na casa. Tá sozinho? Você tá sozinho? Agora tô. Pera aí. Ô, o bagulho tá pronto. Como que a gente faz pra levar o Maicon lá? Ué, eu pego e levo ele. Tá, só que eu preciso gravar a reação dele no momento exato que ele vê. Só que, tipo assim, eu não quero que você fale assim, Ô, Maicon, olha ali, eu quero que você esteja andando com ele na rua, normal, gravando com a câmera e tal. E aí ele olha assim e fala, Que bosta é essa? Tá, você vai tá aí junto? Posso tá. O que acontece é, tá eu e o Matheus aqui. O Matheus pode inventar uma parada, tu pegar e falar que tem que ir num lugar pra gravar, não sei o quê. E aí o Matheus vai com a câmera dele, mas na verdade vai ser, sei lá, alguma câmera filmando a reação do Maicon. E aí a gente passa na frente, andando do outdoor. Tá, é esse aí, é agora, é aqui perto. É agora, vai ver? Agora o carro é que vem, mano. E aí, o é muito grande. E aí, o Deus do céu, ele doido, o bagulho ficou perfeitinho, mano. E do nada do céu, cara. Nossa. Ô, parceiro, já viu não? O cara é podre. Mano, tá todo mundo, já sabe que é armado esse bagulho. Docinho de limão gigante pra ver até longe. Um doção de limão, ó. Bom, gente, eu não sei se é uma trolagem pesada, mas... Tá aqui. Meu Deus do céu. Olha a fotinha dele no WhatsApp de amor. Caramba, velho. Ô, eu não sei como que eu reagiria. Eu ia ficar muito bravado. Não, é a foto que o Edu colocou. É a foto que ele tá com cara de mal ali, né? Tá nervoso. Cadê o Danilo? Cadê o Danilo, moleque? Tá ouvindo? O Danilo vai cascar o pique dentro do cara, já. Com o melhor que eu imaginava, sério. Jesus amado, é muito grande, velho. É muito grande. Vai ali, vai ali. Vai ali, todo mundo. Só pro pessoal ver o tamanho. Gente, olha o tamanho disso, mano. Se bem que o Maradona é pequenininho, né? Mas... Caramba! Ele vai xingar o seco reto sua bicha, mano. Sabe por que eu peguei o outdoor? O Paulinho também ajudou. Ajudei com o quê? O Gustavo também ajudou. Ajudei com o quê? Na verdade, todo mundo sabia, todo mundo ajudou, todo mundo colaborou. E agora estão ajudando a trazer ele aqui. Então, se for pra pegar, ele vai ter que pegar todo mundo. O Edu falou assim pra mim, ó. Gui, preciso de um outdoor. No outro de outdoor, estava aqui nas mãos dele. Olha o moleque aí, ó. Não, 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 não. Eu não tô acreditando nisso, velho. Ficou bom? Vamos mostrar pra ele, pelo amor de Deus, cara. O que ele vai falar, velho, quando ele ver? Ah, vocês passaram no limite! Olha que cara de marrentão, de limãozão. Sem dar mais pra um limão, aquela... Certeza, aquela coisa... É um docinho, é um docinho de limão. Mano, eu não consigo imaginar, seu, o que ele vai sentir? Se fosse com você. Bicho, eu ia ficar bravo, hein? Eu não teria reação, velho. Porque, tipo assim, o que eu vou fazer? Vou rasgar o negócio? Ele tá achando que o olho vai ser expulso da brega e eu tô botando pilha nisso. É agora, Arou, atrás, atrás, agora. Tá, gente, precisamos pensar. Eu combinei com o Matheus, dele fingir que o Mike tá gravando um vídeo dirigindo o carro dele. Entendeu? Então o Matheus deu o carro dele pro Michael dirigir. O Arou já mandou o Live Location pra saber exatamente onde que eles estão. E a gente tem que decidir o que a gente vai fazer aqui. Vamos ficar pulando, mostrando pra ele, o que vai ser? E aí? Mano, acho que a gente tem que ficar aqui mesmo. Eu tô com medo dele pegar o carro e atacar na gente. Essa é uma ideia que eu acho bem provável. Vai fazer um strike? Ele vai falar que é culpa do Danilo. Só faltava. Só o que faltava. Todo mundo ajudou. Todo mundo, sem rolado. É o que eu falei. Se ele for ficar bravo, ele vai ter que ficar com todo mundo. Todo mundo colaborou, todo mundo escondeu. Todo mundo deu ideia. Verdade. Ali, dos outros lados, tem umas árvores. Então você não vê nada. Quando ele chegar ali, ó, as árvores saem e aparecem assim, ó. Tô. Mas ele vai vir por lá. Uma luz no fim do túnel. Vai vir por lá. Ai, meu Deus do céu. Ele tá calor, viu, moço? Bora, vamos lá. Se eu for morrer, deixa eu morrer. Ô, Michael! Não por você, tá? Olha o outro. Olha o outro, olha o outro. Olha o outro, olha o outro. Caramba! Matheus. O que isso? Viu, tio? Londrina e Amaral, acho que a cidade, mano, um trânsito muito aleatório, velho. Olha, ele tá pertinho, mano. Ele tá na rua. Nem como não ficar ansioso, Guiá. Ele tá na rua. Mas, Gui, o que você acha? Não, ele tá na rua, gente. É sério. Ele tá muito perto. Ai, meu Deus do céu. 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 Desconde, desconde, desconde. Oxi. Que postila, Guiá. Por quê? Eu falei que era trollagem. Ele fez uma risada, mano. Meu Deus do céu. Pode parar aí. Vai, Desconde. Ô, my God. Ô, my God. Não, não, não. Não, 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 não. Pode pagar, não, não. Ô, my God. Não, volta lá. Volta pela rua, Desconde. Não, para, velho. Vamos lá, Marinho. Vamos lá. Você é os filhos da p***. Pô, vamos lá, vamos lá. Meu celular caiu. Relaxa o balão e vamos lá. Mano, eu não acredito que eu estou ganhando dois mil reais. Relaxa o balão e vamos lá. Amigo. Ele vai xingar muito, mano. Vai ser só pi. A partir de agora é só pi. Ele tá com vergonha, ele tá com vergonha. Eu falei pra você que ele ia travar. Barulho. Mano, pior que esse ponto aqui. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Não. Todo mundo passa aqui, vai lá. Todo mundo passa aqui. Não é possível isso, né? Vai lá ler, vai lá ler. Ele tá lá mal com medo. Nossa, que o Edu quer conversar, mano. Meu Deus. Não, os caras não, mano. O Edu vai expulsar a noite da casa. Eu falei, sério? Vai fazer isso, mano? Ô, louco. Eu falei assim, por que que eu tenho que ir? Ah, o Edu quer falar com você também. Eu falei, ah, ah, mas eu já sabia que era que eu ia falar. Gostou? Eu imaginei. Gostou? Gostou? Não. Vai ficar por duas semanas. Duas semanas? Me... Mano, não, tem que dar crescimento pro Michael. Ele tá muito bem, cara. Ele não tá ficando nervoso mais, Edu. Não, mãe. Eu... Fala uma foto pra ela. Não, foi o que eu falei. O Michael não vai ficar bravo. Ele vai ficar sem reação. Agora você ligou pra tarde. Você vai falar assim, ó. Mano, não. Você nunca vai colocar print na nossa conversa. Eu vou desabilitar o print do seu iPhone. Você nunca vai colocar print, velho. Só que o pior, mano, é que esse ponto aqui deve ser caro pra caramba. Eu fui ver um bagulho desse, era dois mil real pra colocar. Eu fico imaginando aqui quanto foi. O pior... Não, relaxa. O daqui tá de boa. Da Higienópolis tá melhor. Tem Higienópolis? Tem outro lugar. Vai, seus bobão. Vai. Vocês ficam fazendo isso aí? Espera a próxima opção. Não. Olha aqui. O Michael tá sem voz, tá tremendo. Não, não, não. Eu não fui nem um ônibus diferente. Oi. Isso aí. Galera, ficou bom? Ótimo. Ah, foi. Ficou de bravo, docinho de limão. Eles são uns idiotas. Vai ficar duas semanas aí. É, é. É sério? Não, se eu quiser, se quiser, dá pra ficar mais. Não! Dá pra pagar e tirar e é isso aí? Dá, dá. Depois que sai o meu. É porque, tipo assim, o pessoal falava... Ah, o Michael é marrento. O Michael, ele adora! O Michael é o único que bate frente com o Edu. Bate aí. Agora ele vai competir com ele, então... Não, não dá, mano. Vou envelopar o seu carro. Vai. Pode ser, pode ser. Mas até lá já vai dar pra fazer vários vídeos, né? Amanhã, levando a família do Michael pra ver o outdoor. Vocês são os... Vocês são os filhos da p***. Porque eu tava mal preocupado com os caras. O Arua falou assim, não. Falou sério? Nossa, o Edu quer expulsar todo mundo. Aí o Ravan, ah, mano, não sei o que eu faço. Vou ter que botar uma pederneira, sabe? Aí eu falei, nossa, que doma. Aí eu, não, vai ficar de boa, relaxa. Não faria isso, mano. Aí chega aqui, dá um te domo. O Arua, ele desconfiou, Edu. Qual que foi a cara dele, aquele viu? Não, eu... Ele olhou. Eu falei que era tronagem. O que que é aquilo? Não, não é possível, Edu. A hora que você acelerou, ela falou assim, vai meter mágica, não vai voltar. Eu ia embora. Gostou, Mycola? Gostou? Ah, legal, cara. Eu quero ver a próxima vez. Que próxima? A gente acabou aqui. Se acabar aqui, a gente acabou aqui. A não ser que você queira continuar. Não, eu não vou. Não tenho condição financeira de fazer isso. Eu vou fazer a selfie aqui, ó. O que você merece? Tem que ter o Mycola. Vem, Mycola. Vem, Mag. Fala, quem é Mycola? Eu tô ali atrás, já. Não, Mycola tá super alto. Dá de parabéns, Edu. Você acalmou. Eu achei que ele ia entrar de novo e entrar Super Saiyajin. Aaaaaaah! Vocês são os demônios! Qual a serenidade da pessoa? É isso que eu gosto, ó. Calmo. Curtiu? Não. Gostou morrendo pra fazer isso, né? Não. Entendeu o tanto de amor que você tem. Opa, caralho! Pera aí, é original isso aí? É original! É a conversa dele! Você não sabia? O geral buzinando, ó. Mas ele é o verde ou o vermelho? Não, ele é o arru, é o branco. Nossa, é o mais zoado. Ele é o branco! Caraca, que honra, Mycola. Tá estourado. Mycola é estourado, esquece! Esquece! Esquece, estourado! Agora quando eu for tirar print com a minha namorada pra repostar, eu vou até pensar duas vezes. Nunca mais ninguém... Acabou print repostado na internet agora. Tá mandando pra ela, Mycola? Pra ver o que ela causou? Filha da mãe! Vou desabilitar o print do seu celular. Ele tá escrevendo, ele tá escrevendo. Ele vai escrever porque por áudio ele não ia se com o dedo. O que você falou? Falei, olha o que fizeram, olha o que você fez. Olha o que você fez! A gente te amou! Queria deixar registrado aqui esse momento histórico, marcante na vida do nosso amigo Michael. Tá namorando, tá feliz. E o melhor de tudo, ele não tá bravo porque ele virou um docente! O que você fez? Ô senhor! 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 Opa, melhor é trollagem do ano. Não tem como, velho. A minha pergunta agora é, Mycola. Como será que vai ser a reação dos seus amigos quando eles virem aqui na rua com uma foto sua? Sabe o que vai ser o pior? Depois que esse vídeo sair, o que vai vir de gente de Londrina aqui tirar foto e me marcar? Vai ser legal. Ah, vai. Esse aqui é o pior, Edu? Vai parar fazendo de ir com outras pessoas. Que? Vai fazer com outras pessoas. Ah, me manda ideias. Edu, tem uma ideia perfeita pra fazer com o cara aqui, ó. Quem que é? Meteu o logo na olhadinha, mandou todo mundo. Essa daqui é boa. Essa é boa. E eu tenho mais. Obrigado. Obrigado. Mycola, só lembre-se de uma coisa. Todo mundo ajudou a fazer isso, então pode queimar todo mundo. É até eu. Não, pode eu não brincar, né? Um tiro depois de arco. Não, amor. Também tem uma. Também vamos lá se for assim. Tá aqui então, gente, ó. Docinho de limão, Mycola. Maravilhoso. Tá a conversa dele ali, ó. Boa noite, então. Dorme com Deus. Beijos. Qualquer coisa me liga. Vou te ligar também, tá? Vou ser meu amigo. É o vazedor de resgoto. Aí a namorada dele fala, tá bom, te amo. Já tá querendo falar assim, vai embora logo. Mas tudo bem. Aí ele fala, mais que tudo na minha vida. Obrigado por ser minha namorada, ser incrível comigo. Te amooooooooooo. Aí ela fala, a vontade de te bater é grande. Mas também te amo. Beijo. Beijo. Pra quem não entendeu, gente, o docinho de limão, é porque o Mycola é bravo. É tipo, ele é azedo, mas é um docinho. Entendeu? Colocou na legenda? O que? Escreveu o docinho de limão? Escreveu. Ah, então tá explicado. Entenderam, galera? Não... Vambora, cara. Tem mesa de snook lá pra não jogar. Não, já tá montada já. O cara mandou aqui pra mim. Tio, não, mas esse é uma onda, tio. Você apareceu outdoor, velho. Pensa pelo lado do bom. Aqui nem tem muito movimento. É uma rua ou não muito movimentada, né? Não vai passar muito carro. Só tipo, lá pelas 6 horas. Aí o bagulho fica meio complicado. Dá uns prédios, bonito. E aí do lado ali, ó. O Mycola. Um docinho de limão. Ô, Mycola! Só queria falar, tá? Que se você curtiu a homenagem, a gente pode fazer mais. O mesmo cara que é dono desse outdoor, ele é dono daqueles que faz nos ônibus de Londrina. Aí fica passando os ônibus. Ah, é? Eu tenho, Edu... Ó, eu tenho... Só pra... Deixa eu contar aqui. Quantos que eu tenho que dá pra fazer. Ó, já avistei um. Dois ali. Que agora eu tenho dele também. Já que ele é um engraçadão. Novato, né? Mas gosta de ser piadista. Tem um dele. Tem um ali de um cara que é da mesma altura que o Novato. O outro ali fazedor de rede de esgoto. Também tem o print. Tem, inclusive, um vídeo dele que tá colocado naqueles que se mexe. Aqueles outdoors que se mexe. Com a musiquinha da grande família. Ih, começou agora a lavação de roupa, Edu. Vamos embora! É hora de ir embora, né? É hora de ir embora. É hora de ir embora. Muito obrigado, Mycola. Parabéns. Ô, você evoluiu demais. Você não ficou bravo. Você tá, tipo, bem melhor. Agora paga uma janta. Não. Já gastei cara ali. Você acha que vou pagar uma janta? Por um mês aqui, sem pagar nada de comida. A geladeira agora de presente. É verdade. O quê? A geladeira de sair gel e água. Eu acho que depois daquele te amo gigante, tem uma pessoa que te ama mais que pode dar geladeira. Não, não, não. Muito obrigado. Não, não. É nóis. Dá geladeira. É super de boa, gente. Ó, quem quiser vir tirar foto com o Mycola, é simples. É só chegar aqui, vai ter esses prédios. Aí tem essas árvores do lado. Do nada, ali, você vai ver que vai aparecer, ó. O outdoor do Mycola ali, ó. Olha lá, dá pra ver de longe o Mycola. Eu vou pra casa. A few moments later. Ai, Mycola, já tá mais calmo? Você vai colocar uma bandeira do Danilo aqui, assim. O álcool do Danilo aqui, ó. No coqueiro, bem lá em cima. Mycola, a gente tá falando de você, cara. Calma. Deixa eu... Você não viu, né, Isa? Eu vi, uma décima da foto, né? Mas não dá pra ter noção pela foto, né? Tá. Eu vou passar com ela. É pertinho. Eu vou passar ali. Nossa, você acha que é o pior? A história que os cara inventou pra ir. Você fica mais preocupado com a história que depois chegou lá. Não, tipo assim, mano... Os cara não soube mentir? Os cara não... Não é que não soube mentir. Uau, uau, macarrão. É que eu junto os fatos. Tipo assim, o que acontece? Do nada, você queria falar com o Matheus. Eu falei... O Edu queria falar só com o Matheus. O Matheus saiu de lá. O Matheus não ia sair de lá. Aí ele foi pra um canto. Aí o Matheus falou, é, né? O Edu quer que nós vá lá no pastor. Eu falei, o Edu... Ele não ia fazer isso, entendeu? De chamar nós pra conversar. Não, mas a intenção não era nem te trolar. Era mais ver você... Levar eu, né? É, levar você pra lá. Mas aí a gente conseguiu. Conseguiu. Foi legal? Eu não vi a câmera ainda. Eu não vi. Ela nem viu ainda, né? Ela é meio preocupada com os caras que estavam falando que iam ser expulsados da casa aqui. Bom, gente. Trolagem concluída com sucesso. Maikola vai ficar lá por 14 dias. Todo mundo que passar lá vai poder tirar foto. Tá ligado? Eu tô pensando em colocar pro resto ano. Ah, não. Olha aqui, olha aqui. Um detalhe. Deixa eu explicar uma coisa. É 14 dias se ninguém alugar após os 14. Eu vou alugar? Ah, é verdade. Assim, se alguém é alugado, daí é 14 dias e troca o anúncio. Se não, fica lá... Só aquele anúncio que tava lá antes daquele lá, fazia um ano que tava lá. Então é tipo assim, Maikola, é 14. Mas se ninguém trocar, se ninguém contratar aquele painel... Fica lá. Um dia depois vai colocar o Instagram lá embaixo. Não, já tá lá. Pra não ganhar seguidores. Não, não vai. Eu acho que ele vai... Eu acho que ele vai essa noite lá pintar tudo aquele negócio. Tá com a mão de tinta. Embarrancar aquele negócio lá. Eu vou ver. É... Eu chamo a polícia. Chamo a polícia. Porque é crime isso. Ai, gente! Ô, Maikola, você tem que entender o quê? Toda vez que você riscar lá, a empresa vai ter que recolocar. Vai ficar bravo e vai mandar alguém ficar olhando, né? Pra ver quem que é. Eu já desculpei que rodou nessa empresa. Fui uma conversinha com ele. Não queria falar nada não, mas ele gostou, hein? Imagina os buzão rodando pra ele. É... Não, mano, mas sabe o que é o pior? Vocês estão rindo, zoando. Vai sobrar tudo pra vocês. É que eu fui o primeiro. Maikola... Eu sei que vai sobrar tudo pra você. Só vai ter você. É que o pessoal fala que eu tenho medo de você. Não, não fala que eu tenho medo, Edu. Eles falam que eu sou o único que bate frente com o cego. Todo mundo fala. É que eles não sabem por off, né? É... É que tipo assim, gente, antes eu era mesmo revoltadinho. Eu não aceitava o que o Edu falava, mas hoje em dia o Edu fala e eu... Ah, mas também, Maikola, já se ferrou tanto, né? É, eu já não ligo mais também. E outra, hoje em dia eu sou relax. É que tipo assim, quando eu falo, não dá pra entender muito no começo, né? Não. Você só entende depois de um ano, né? É que não é. Edu é bem mais velho que nós, né, mano? Não é moleque ainda. Eu tenho 19. Uai! Segundo o Aroã. Segundo o Aroã. Você sabia disso? Quantos anos você tem, Maikola? Ah, o Aroã tem 19. O Aroã colocou no vídeo dele. Meu amigo comprou esse carro com 19 anos. Sou inscrito, mas por que ele tem 1997 no dedo, então? É verdade, jogou mesmo. Mas é isso, gente. Trolagem concluída com sucesso. Maikola gostou, adorou. Vai ficar lá por 14 dias, como o Gui falou. Mas se ninguém colocar nenhum anúncio na frente, vai ficar mais que isso ou até infinito. Eu acho que agora, no final do ano, é meio complicado, né? Alguém querer anunciar alguma coisa. O pessoal já tá fechando, tá tudo entrando de recesso. Eu acho que esse negócio vai ficar até janeiro. Já não é, Edu. Aquele outdoor vai ficar muito famoso. Alguém vai lá. Vai. Até janeiro. Melhor trollagem do ano. Melhor. Foi boa? Não sei se foi boa. Comenta aí se vocês gostaram ou não. Tô indo embora agora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!